Pessoas que faziam a travessia entre Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo, no estado do Pará, passaram por momentos tensos nesta segunda-feira em uma balsa que foi arrastada pela correnteza do rio Araguaia devido a uma falha mecânica no rebocador. A embarcação carregava vários veículos, como carros e caminhões. Passageiros ficaram aterrorizados quando a água começou a subir na balsa devido à propulsão dos motores e banzeiros. A empresa Pips informou à imprensa que quatro rebocadores foram mobilizados para empurrar a balsa de volta para o seu curso e os passageiros foram retirados rapidamente da embarcação com o suporte de voadeiras. O resgate da embarcação foi feito a quase dois quilômetros distante do ponto onde deveria acontecer o desembarque. Apesar da ajuda, ainda houve dificuldades para conseguir o resgate da balsa, mas não houve registro de feridos nem prejuízos a passageiros que faziam a travessia na embarcação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho